Ai, ai, deixa eu dizer... Ui, ui. Tem coisa que realmente é do balaco-baco. E as pessoas vão escrevendo as coisas, não se dão conta, especialmente nessa era da internet. Aí assim, o sujeito publicou uma informação errada, em vez de ele ir lá e o link fica lá, com a informação errada. Aí ele constata que tá errado. Aí ele corrige. Ele corrige, mas em vez de ou tirar o link do erro, ou já no link do erro fazer a correção, não. Mantém o link com o erro, que é justamente pra caçar clique, e depois o outro. Entre o link com a informação errada, escandalosa, e a correção, que é menos escandalosa, adivinha qual é a mais lida. Adivinha. E adivinha se as pessoas lêem até o fim. E adivinha se lêem até o fim. E adivinha se lê a correção. Aí, tem uma coisa que é, e eu tô falando agora com um site em particular, confesso que nunca tinha ouvido falar, e nunca mesmo. Não é por coisa que eu não fico atrás desse tipo de coisa. Chamada TV Foco. Fiquei sabendo que existe hoje, porque me mandaram um troço. Já com a correção, me mandaram a correção. Só que eu fui ver, o erro continua no ar. Vamos lá. Eu trabalho para três empresas. Na TV, eu trabalho na Rede TV. Na rádio, eu trabalho, e também o meu blog fica hospedado no site da Rede TV. Em rádio, aqui na Band News FM. E trabalho na Folha de São Paulo, de sua colunista. Ontem, a Folha disse, nós queremos fazer um debate com você ao vivo aqui, com pessoas no estúdio. Foi o primeiro veículo que se manifestou. Eu disse, sim, vamos fazer. Ontem, no caso, foi com a Mônica Bergamo, que também é colunista aqui da casa. O Luiz Francisco de Carvalho Filho, que é articulista da Folha e advogado, entre outros da Folha. advogado criminalista de primeiro time, o querido Chico Fogo, como é conhecido. E o Fernando Canzian, que é o editor da televisão. Ô, Fernando, não sei se você já é diretor-chefe... Eu sei que é quem manda soltar e prender lá. Meu amigo, grande jornalista. Muito bom. E ficou marcado que eu iria para a Folha, que eu estaria na Folha às sete e meia, às 19h30. Porque eu já tinha marcado aí na Rede TV, que está lá às cinco horas. E ficaria na Rede TV das cinco às seis e meia, no ar, das 17h às 18h30, que fica em Osasco. A Folha de São Paulo fica na Barão de Limeira, no centro de São Paulo. Existe um certo tempo de deslocamento. Num dia como ontem, sempre meio incerto, aí eu combinei o seguinte na Rede TV. Eu vou sair às 15h para as sete. Porque aí, no limite, eu chego na Folha às sete e meia. Fiquei em conversa com o Tedesco, coordenador da TV Folha, perguntando, está no horário, não está no horário, está no horário, não está no horário. Estava um pouco atrasado. Aí eu decidi, avisei os meus colegas ali, na bancada da Rede TV onde eu estava, Boris Casoy, a Mariana Godoy e a Amanda Klein. Avisei, ó, vai dar para eu ficar pelo menos até sete, até sair a boca de urna ou o começo da apuração. Depois eu tento sair. Depois eu tento sair. E assim aconteceu. Como não teve intervalo, como não teve intervalo, quando entrou uma reportagem e não sei o que tal, disse, gente, eu vou tirando o microfone que eu estou indo embora, eu tenho que sair. Acabou pegando a minha saída no ar, porque entra e tira o microfone, tira o negócio, isso aqui pegou eu saindo, avisando que eu estava indo para outro compromisso, que era a Folha. Onde, aliás, eu posso ser visto, porque está gravado, está no ar. Em seguida eu fui para a Folha de São Paulo. Começou, acho, umas dez para as oito. Está lá, debatendo com a Mônica Bergman. Terminou a Folha, eu vim para cá. E começamos aqui, acho que era coisa de nove, dez, nove, quinze. Eis que esse TV Foco escreve. E é aí, e é aí que realmente a turma do Bolsonaro, os bolsonaristas, é claro que ele não pode responder por cada uma dessas coisas, mas por que o comando de campanha não pede para essas pessoas se comportarem um pouco? Não custa. Tem voz de comando ali. O que o capitão fala para esse povo é ordem, é lei. Fala assim, gente, checa uma informação em vez de começar a atacar as pessoas por nada. Aí, o TV Foco diz que eu, descontente, porque em entrar uma reportagem sobre o Bolsonaro no ar, resolvi sair no meio da transmissão. Bom, mas isso seria um pedido de demissão. Só que quando eu peço demissão, eu sou mais educado do que isso. Aliás, eu, no geral, sou mais educado do que isso, eu sempre sou mais educado. Eu, acima de tudo, sou uma pessoa educada. Eu faço questão de ser. Eu não sou malcriado com ninguém, se não forem comigo. Eu nunca tomo essa iniciativa. Num debate, eu ser ácido, eu buscar a contradição do outro, expor a contradição do outro, evidenciar que está errado, e isso é do jogo, porque, afinal de contas, isso é um debate. Agora, vocês acham que eu, quando menos fosse, em respeito ao Boris Casoy, em respeito à Mariana Godoy, em respeito à Amanda Klein, em respeito ao Franz Vaseck, que é o superintendente de jornalismo, todas as pessoas amigas, profissionais, que me tratam com a maior delicadeza, ah, mas eu achei que você ia embora, e ontem vocês discordaram no ar. Sim, no ar e fora do ar. O que que está acontecendo? Tem que ser ordem unida agora? Desde já? Eu cheguei aos 57 anos para não ter liberdade de divergir das pessoas? Depois de ter tomado porrada da ditadura, e de ter tomado porrada do PT? Estão malucos? Basta olhar o vídeo... Escuta, mas se eu não aceito estar no ar quando entra um vídeo do Bolsonaro, quer dizer que eu não vou trabalhar mais, é isso? Já que eu e a torcida do Corinthians consideramos que o Bolsonaro é favorito. Se vai ganhar, não sei, porque existem outros fatores aí. Se cometer muito erro, não ganha. Ficar espalhando uma bobagem como essa é um erro. É um erro. Ah, mas a gente sabe que você não gosta. Não gosto mesmo. Mas não gosto do PT também. Eu já disse, eu votei num candidato que teve menos voto que o Cabo Daciolo. Eu não tenho problema em ser derrotado. Nas minhas convicções pessoais. Nos meus votos. Ou vocês acham que eu achava que o Meirelles ia para o segundo turno? Desculpem, esse cenário que está aí, eu previ antes de todo mundo. Está escrito. Está escrito. Quando todos diziam, em três semanas o Haddad não consegue herdar os votos do Lula, eu disse, consegue. Consegue porque é preciso entender o Brasil real. Então, não... Eu não estou aqui fazendo chacrinha, militância. Me respeita. Ah, não. Eu pedi respeito hoje. Reinaldo é um pouco demais. Bom. Mas então não envolvo meu nome nessas coisas. TV Foco, vai lá e tira a informação errada. Tenho aqui toda a minha conversa. Agora eu vou ter que começar a expor conversa privada? Para deixar claro que com o Tedesco aqui, dizendo, vai dar mal, ó. Ó, vou ficar aqui mais um pouco, hein. Tem uma hora que ele fala, não, é bom você sair daí agora, senão não vai dar tempo. O atraso foi menor do que eu pensado. Não fosse o motorista que estava comigo hábil nos caminhos, etc., nem teria chegado a tempo. E teria falhado aí, sim, no horário. Combinado. Felizmente, as três empresas para as quais eu trabalho me quiseram no dia. Eu não tenho... Escuta aqui. A derrota ou a vitória do Bolsonaro, do Haddad, para mim, do ponto de vista pessoal, é zero. Eu tenho uma leitura sobre o que eu acho que vai acontecer com o país, num caso, no outro e tal, e nenhuma das duas é boa. Confesso. Agora, há espaço para isso? Será que é possível? Ou agora, o único critério de avaliação vai ser aplaudir? E aí, claro, qual a informação que está circulando? Qual é a que está triunfando? Porque eu deixei a RTV no meio... Larguei o programa no meio, de indignação. Briguei com o Boris Casoy e saí. Você está... Mas essa gente enlouqueceu? Eu tenho uma ótima relação pessoal com o Boris Casoy. E temos divergências. Mas eu tenho divergências ideológicas com a minha mulher. Nós não votamos na mesma pessoa. Agora eu vou ficar sem falar com ela, vou chamar ela de sabotadora? Não venha sabotar no meu lar! Nós aqui não votamos na mesma pessoa? Nós aqui não votamos na mesma... Escuta! Você está achando o quê? A TV Foco, o TV Foco... Acho que é esse o nome? É, sei lá. E estou falando a boa, né? Porque eu não vou... Imagina! Criar casa... Vai lá e tira o link, ou então conserta o link original. E não dá outra informação, como se... Tem que dizer, a gente errou quando afirmou isso. E como é que vocês publicam um troço desse sem falar comigo? Sem falar com a própria casa? É tão difícil ligar para a RTV e falar... Escuta o que aconteceu. O Reinaldo Azevedo teve um xilique e deixou a coisa no meio do caminho? Aí, claro... Os bolsonaristas estão vendo, tal, não sei o quê. Não, não, já... Inclusive, estão prometendo que eu vou ficar sem emprego nenhum. Que é uma forma muito amistosa de se relacionar com as pessoas e de conquistar adesões. Né? Prometer perseguir as pessoas. Parem com isso. O Bolsonaro só não veio dar entrevista aqui porque ele não quis. Convidado ele foi. Convidado ele foi. E por que essa fixação comigo? Parem! Não tenho fixação com ninguém. Coisa mais chata. TV Foco vai e tira esse troço. Doar ou corrige. O original. Porque gente ocupada não tem como ficar correndo atrás dessas coisas. E eu fiquei absolutamente surpreso. Acordo hoje e tem lá. Reinaldo Azevedo sai em sinal de protesto diante de uma reportagem de Bolsonaro. Olha! Quando a TV estava fazendo a coisa certa. Assim que saiu o resultado. Acionaram o link que estava na porta da casa do Bolsonaro. Ora! Só que eu esperei sair o resultado justamente para sair para dizer. E saindo a dizer. Vai ter segundo turno e foi embora. Está lá documentado. Não custa nada respeitar as pessoas. Nos bons tempos isso fazia bem a alma das pessoas. E quando eu tiver de sair de algum lugar por descontentamento meu ou de quem me contrata. Não vai ser como se estivesse no Big Brother. Eu não sou celebridade. Eu sou jornalista. Esse tipo de coisa não me atrai. Né? Está falado? Está restabelecida a verdade? Olha lá os horários em que as coisas aconteceram. Se tiver alguma desconfiança. Hã? Tudo mais. Constante o Bolsonaro ganha eleição. Quer dizer que eu não vou trabalhar? Bom, só se eles impedirem. Não sei de que modo, mas... Mas aí todo mundo vai ficar sabendo. Hã? Só se for isso. Ah, mas aí você vai ser obrigado a falar bem dele. Não vou. Se a coisa for boa, eu falo. Se for ruim, eu falo. Como foi com o PT. Né? É... O que eu posso falar? Pronto, desabafei? É. Não. Tem um pouco mais de compostura e de Jesus no coração. Pronto, falei. O É da Coisa, na Band News FM. O É da Coisa, na Band News FM.